Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom! Olá, Giovana! Bom dia, Anitta! Bom dia! Eu estava com saudade de você! Eu vou de aula, porque a papá estava doido! Ah, ok! Eu vou de aula no coração dela, mas quando eu colocar um aparelho assim, o coração da papá está começando a ficar doido! Mas agora está tudo bem? Estou bem! Que bom! Graças a Deus! Bom dia, Carolina! Lucas, você cortou o cabelo, não é? Bom dia! Você cortou o cabelo? Eu cortei! Está muito estiloso! Bom dia, Carolzinha! Bom dia! Bom dia! Hoje nós teremos uma convidada especial! Será que é essa convidada? Quem vocês acham? Dona Estila! Será que é a Dona Estila de novo? Vamos ver! Vamos ver! E onde estão nossos amigos? Eu preciso contar uma história e eu preciso que todos estejam aqui, para ninguém perder o início, nem o meio e não ver só o fim. Acho que eles estão muito dorminhocos! Vocês acham também? Estão dormindo! Espera! Esse polvinho não acorda! Vamos lá então! Vamos dar início! Hoje, sexta-feira! Amanhã é dia de relaxar, de dormir até um pouco mais tarde, de aproveitar a família! Não é, Giovana? É, muito bem! 19 de março, sexta-feira, olha, a Maria Júlia vai entrar também, agora. Deixa logo ela entrar. Bom dia, Maria Júlia! Vamos lá! Vou iniciar a nossa aulinha por meio de uma música bem legal. Deixa eu compartilhar com vocês. É sobre algo também que nós vamos conversar hoje. Deixa eu preparar a Maria Júlia, penteia os cabelos. Um, dois, três e... Salta o som, DJ! Ah, como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar, por isso eu digo. Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos, mas que gostosa amizade. Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade, mas é assim mesmo quando tem cumplicidade. Fica junto todo o tempo de felicidade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar, chá comigo, meus amigos de verdade. Abraço, uou e aperto, amigo eu te quero sempre perto. Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Eu adoro meus amigos Ah, como é bom ter amigos Amigos pra brincar e pra conversar comigo Para gargalhar e me ajudar Por isso eu digo Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos Mas que gostosa amizade Depois da escola vamos embora E bate uma saudade Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade Fica junto todo o tempo Que felicidade Agora eu vou abraçar Chaco Lindo Meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar Chaco Lindo Meus amigos de verdade Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Abraço bom e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Um amigo eu te quero sempre perto Sim? É bom É maravilhoso Só o que a gente não pode fazer agora Tá pegando Abraçando os amigos Eu te quero Eu te quero Eu te quero Maria Júlia Eu tenho amigos Eu tenho uns amigos que moram aqui Que ali brincam lá embaixo E eu também brinco com eles É que legal A Radassa também tem alguns amigos Que quando ela desce Ela se encontra e brinca lá embaixo Todo mundo pensando O que de bom dá pra fazer com um amigo? Pensando, pensando, pensando O que é legal quando eu faço com os meus amigos? O que eu gosto de fazer com os meus amigos? Lucas, primeiro você Eu gosto de brincar com os meus amigos Brincar, é bom demais Giovana Você, Giovana O que você achou legal quando eu faço com os amigos? Ah, brincar de boneca Brincar de esconde-conde Hum, maravilha Brincar de futebol Correr na grama Ir lá no barquinho E outra Maravilha Maravilha, Giovana Carolina O que é gostoso fazer com os amigos? O que você acha divertido fazer com os amigos? Ativa o microfone Hum? Gente Eu sei que você gosta de brincar com os amigos, não é? É muito legal É, eu sei que você gosta Maria Júlia O que você gosta de fazer com os amigos? Brincar de... Um monte de coisa Brincar de peca-peca Brincar de cod-conde Cod-conde Que legal Maria, bom dia Não estou vendo você, Maria Bom dia Eu gosto muito de sair para lanchar, para comer com os meus amigos, amo comer e é muito divertido. A gente pode conversar, a gente também brinca, bota o papo em dia, só que agora nesse período não é possível estar saindo para lanchar, para brincar, não é verdade? Mas quando era possível, eu gostaria de fazer todas essas coisas. Para dar mais alguns minutinhos para ver se os amigos vão chegando, porque como eu falei, eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Eu não vou poder voltar à história, porque é muito grande. Bom dia, Maria! Maria, então eu vou dar mais outros minutinhos. Olha, tem outro amigo chegando. Enquanto isso, eu vou colocar outra música também, que fala sobre amizade, sobre amigos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Maria, o que você gosta de fazer com os amigos? Fala para a gente. Bom dia, Alícia! Fala de novo? Dá cartinha! Hum, que legal! A Maria, ela gosta de fazer cartinhas para os amigos. Você, Alícia, o que você gosta de fazer com os amigos? Fala para a gente. Ativa o microfone. Ativa o microfone! Brincar com todo... Correr a pé do Rael. Fazer o quê? Correr a pé do Rael. Ah! Alícia gosta de brincar de pega-pega. Aquela brincadeira que vocês fazem lá no parquinho, não é? Legal! Ô, tia! Ô, tia! Oi! Aqui tem parquinho e piscina. Fala de novo, Maragônia! Aqui tem parquinho e piscina. Ai, que legal! Dá para brincar muito com os amigos, não é? Pode... Deixa eu compartilhar agora. Outra música que você apareceu aí para a gente. Eu fico lá em cima do lado do teto. Eu fico lá em cima do lado do teto. Deixa eu abrir aqui a pelinha. Do Bita! Por onde quer que você vá, me carregue no peito. Quem te faz feliz de todo jeito. Pera aí, vou compartilhar de novo. Tem mais entre esse final, tá muito legal. Vamos ver se vai melhorar ou não. Saiba também que o grande amor de um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas e contáveis Que a sorte sopre forte a favor de vocês Quando a garoa se torna tempestade O guarda-chuva do amigo é lealdade A amizade e o coração Devem lançar sempre juntos a mesma canção Por onde quer que você vá, me carregue no peito. Quem te faz feliz de todo jeito Quem te faz feliz de todo jeito Saiba também que o grande amor de um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas e contáveis Que a sorte sopre forte a favor de vocês Quando a garoa se torna tempestade O guarda-chuva do amigo é lealdade Guarda-chuva do amigo é lealdade Devem lançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem lançar sempre juntos a mesma canção 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 Devem lançar Para compartilhar brinquedos Para ajudar o amigo quando o amigo precisa Não é verdade? Os amigos são muito especiais Devem ser guardados aqui no coraçãozinho Sempre com muito carinho Eu tinha falado para vocês Que hoje nós teremos uma visita Olá, criançada! Bom dia! Olá, Mel! Bom dia! Bom dia para a Mel do Minha Bom dia, Mel! A Mel vai fazer hoje uma visitinha A Dona Bom dia, Mel! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Mel! Sabia que o meu pai comprou uma bicicleta para mim? Que legal! O meu pai comprou uma bicicleta para eu passear e depois dar aula Que maravilha, Marina! Parabéns! Olha só! Só um minuto! A Dona Isila, alguém falou Que talvez hoje a Dona Isila estaria aqui, né, Mel? Mas a Dona Isila não pôde vir Por quê? Ela precisa cuidar dos filhotes na Casa Amarela Não é verdade? Quem sabe o que é a Casa Amarela? Será que eles sabem, Mel? Alguém sabe o que é a Casa Amarela? É a Casa da Mel É a Casa da Mel É a sua casa, Mel? A Casa do Lope A Casa Amarela É como se fosse a escola dos filhotes É onde eles ficam depois do verão Não é, Mel? A Mel tinha me falado Que queria saber Eu acho que é melhor você perguntar, né, Mel? Não é? Criançada, vocês gostaram de fazer a receita do chocolate da Dona Isila? Quem gostou aí? Gostei! Gostaram? Mel que vai, ó, sucesso! Para comprovar isso Eu preparei algo bem especial Para mostrar para você e para todos os amigos também Então, você está bem aqui rapidinho A Mel vai assistir daqui de camarote Enquanto eu estou partindo com vocês Vamos lá Deixa eu só aqui Desativar alguns microfones Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês O resultado de todo o trabalho feio Vamos lá Quero acordar bem cedinho Fazer um lanchinho Laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, avacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora Uma torta de amora Bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada E uma baita fritada De carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada E uma baita fritada De carne de cobre e tatu Cantar de tatu De cobra faz mal Mas que comilão Não, não, não Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Oi galera, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de chocolate quente da Dona Estil Peraí que deu uma Peraí que deu uma Vocês estão conseguindo olhar o vídeo? Não? É O vídeo aqui do Mundo Bita interrompeu Peraí, vou colocar aqui Isso da continuidade Apareceu bem aqui na frente Vou voltar mais um pouquinho Vamos lá Oi galera, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de chocolate quente da Dona Estil Vamos precisar de duas xícaras de leite Tá dando para olhar? Sim? Ah ok Vê 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 muito obrigada humm gostoso gostou? te feito? humm chocolate você achou legal fazer a receita? sim você gostou de beber o chocolate? gostei pronto oi gente foi divertido preparar essa receita obrigada por preparar a receita para eu fazer foi divertido legal, está muito gostoso humm quentinho e ainda mais está delicioso beijo beijo humm beijo rosquês está maravilhoso hoje a gente vai fazer a receita do chocolate quente da dona Sila do chocolate tchau de tchau tchau Eu acho que vai ficar bom mesmo Gente, olha esse chocolate quente que eu fiz Eu acho que tá maravilhoso Obrigada, Dona Cecília, pra fazer essa receita Sofia, o que você achou da receita do chocolate quente? Muito bom Foi fácil de fazer a receita? Foi moleza Você gostou de fazer? Gostei Tchau E é isso aí A Mel ficou super feliz por vocês terem gostado, não é, Melzinha? E aí ela quer saber se realmente esse chocolate quente é o melhor do planeta A mamãe não fez por causa que tinha precisado mais e mais receita E a vovó disse pra ela comprar e depois ela não comprou Por isso que a gente não fez a receita Mas como você tá com a sua receitinha no caderno É um outro momento quando a mamãe puder comprar e você faz Ela fez isso Ah, ok Pra deixar pra amanhã a gente fazer pra comprar Tudo bem, tudo bem Pode falar, Alice Aqui eu vou ter que colocar com leite de soja Leite de soja, porque eu tenho alergia a leite ninho Ah, ok Pode substituir alguns ingredientes também, Lucas Fala, Alice Eu não apareci no vídeo E a babá tirou a foto, mas não tava no vídeo Eu fiz Você fez Eu vou ver depois com a coordenação Se elas receberam o vídeo, tá bom? Aí recebendo eu encaixo e mostro de novo Combinado? Tá bom Eu vou checar isso hoje Aí se tiver Hoje mesmo eu vou encaixar Aí na segunda-feira eu mostro Ok? Combinado? Ó Então Ah, outra coisa Falei pra vocês, né? Que a minha ficou super feliz Se vocês gostaram de fazer E hoje ela trouxe Ela deu uma saídinha rapidinha Ela trouxe uma história Muito legal pra eu contar pra vocês, tá? Eu vou ler aqui Ó Com as Olhas do grande livro Mas eu preciso que vocês prestem muita atenção Porque aí não vão compreender a história Não vão saber o que vai acontecer daqui pra frente Então eu quero que todo mundo atente, tá? O nome dessa história é O Retorno Olha só O Retorno Quero que vocês prestem muita atenção Quais foram os sentimentos vivenciados pela Torninha Tá? Vou colocar aqui de baixinho pra vocês verem O que vai acontecer aqui Vamos lá As férias passaram numa piscada Foi o que Mel pensou Quando voltou à Casa Amarela O quintal e o que que esconde A horta e suas minhocas Os biscoitos açucarados As aulas de arte e os desenhos Os passeios aos domingos No ônibus do Senhor Normando O chocolate quente E as leituras da Dona Isila Tudo isso tinha um cheiro De uma lembrança quentinha Mas o melhor de tudo mesmo Foi quando Mel entrou na sala maior E viu os amigos reunidos Lupe! Mel correu até ele E deu um abraço apertado Mel! Lupe abraçou a amiga Com um sorriso cheio de felicidade Lola, Dina, Milu, Mimi, Juno, Pinho, Cacau Espera aí! Cadê o Nino? Perguntou o Mel O Nino não voltou Ele foi estudar em outra escola Disse o Lupe Com uma tristeza no canto da boca Mas a gente nem se despediu Lamentou o Mel Lupe levantou os ombros Sem saber o que dizer Tem um aluno novo no lugar do Nino Cacau sussurrou Um aluno novo? Cadê? Para baixo, Mel! Está ali perto da cortina! Continuou Cacau Desconfiada Mel olhou para a cortina Não viu nada Só uma bola no chão Que é isso? Vocês estão de brincadeira, né? Ali só tem uma bola Disse Mel Dando uma risadinha É ele! Falou o Dina bem baixinho Uma bola? O aluno novo é uma bola? Perguntou o Mel Um tatu! Disse Minu Um tatu! Bola! Um tatu bola! Gritou o Mel Como quem faz uma grande descoberta Então ela correu até o tatu enrolado Abaixou-se E deu três batidinhas Com a mão fechada Como se fosse o Boa Noite Que dava ao Lupe na parede do quarto Ei! Tem alguém aí? Perguntou Mel Não recebendo resposta alguma Ei! Aparece aí! A gente quer te conhecer! Eu sou a Mel! O tatu enrolado Rolou para o outro lado da sala Mel foi atrás Seguida por todos os outros Foi quando Dona Isila os chamou Para um chocolate quente com biscoito Olha só o famoso chocolate quente Eles correram para a cozinha E sentaram-se à mesa A bola ficou lá no meio da sala Lupe achou Que aquele tatu devia ser Um chato de galonchas Ele não tinha gostado nada De a Mel ter dado Aos três batidinhas secretas De boa noite dele Aquela bola sem graça Inconformada Mel queria Porque queria conhecer um amigo novo Todo mundo achou que o tatu Não falava porque era metido Mel saiu da cozinha E foi de fininho até a sala maior Tatu! Eu sei que você está aí Qual é o seu nome? Ela perguntou baixinho Tito! Ele disse Sem nem botar a cabeça para fora Eu sou a Mel Você quer chocolate quente com biscoitos? Perguntou ela Nesse instante Tito desenrolou a cabeça Eu não conheço ninguém Disse ele Mas se você não conhecer Aí é que não vai conhecer mesmo Concluiu Mel Com seu jeito de saber tudo Vem! Eu vou te apresentar Tito se desenrolou E ficou só tatu Você é lindo! Você não é só uma bola! Gritou Mel Cheia de alegria Vem! Quando chegar uma coisinha Mel apresentou a todos Atenção! Atenção! Este é Tito! O tatu que pode ser bola Mas é mais tatu do que bola Quando ela olhou para o lado Tito estava bola outra vez Todo mundo caiu na gargalhada Menos Lupe Que não estava gostando nada De toda aquela atenção da Mel Com um aluno novo E já tinha um ruivo preso na garganta Dividir a amiga Era coisa que ele não queria de jeito nenhum Perdi a fome Acho que não, não está me chamando Disse Lupe Ao sair da mesa em direção ao quarto Batendo as patas com toda a força Todos iniciaram uma conversa sem fim Era tanto assunto Mas tanto assunto Que até esqueceram do tatu Esqueceram de Lupe também Que a essa altura Estava sentado na cama Reclamando com Nau Nau Que a sua melhor amiga O havia trocado por um tatu desconhecido Que nem tinha cara Lá na cozinha Esquecido No meio de tanta conversa Tito espichou a cabeça Depois os braços As pernas E plush Estava inteiro Todo tatu Rodeado de novos amigos Que era a coisa da qual Ele morria de medo Medo de ninguém gostar dele Medo de chegar Que nem um desconhecido Numa escola Onde todo mundo Já se conhecia Havia um tempão Como é que você faz isso? Perguntou o Nau Isso o quê? E isso de virar bola? Então Tito Virou e desvirou Depois virou e desvirou De novo Bola Tito Bola Tito Bola Tito Você é legal Não é mentido não Não Disse Júnior Tentando virar bola também Acabou caindo no chão Com o rabo Comprido para cima Todos estavam Estavam muito animados Até que Nel Lembrou O que ninguém Tinha lembrado ainda O livro Dourado Vamos chamar o Lupe Disse Nel Marchando na frente Ela liderou o grupo Ela liderou o grupo E se juntou o grupo Eles marcharam Até a sala maior Para ver o livro Que estava lá No alto da estante Da estante Brilhando Mais do que nunca E aí O que foi que vocês acharam Da história Do início Dessa história Qual foi o amigo Novo que chegou O Tatu Qual era o nome dele Como é o nome dele Tito 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 Como é que vocês acham Que ele se sentiu Quando ele chegou Na casa amarela Quem é que pode dizer Como ele se sentiu Torninha Vergonhado Ficou com vergonha Com medo De que As pessoas não gostarem dele Muito bem Porque ele estava chegando Numa escola nova E lá Amel Juno Lupe Todos eles já eram amigos E ele estava chegando Numa escola nova Então foi isso mesmo Lucas Ele teve medo De ninguém Gostar dele Alguém já se sentiu Assim Como Tito Chegou em algum lugar E ficou com medo Das pessoas não gostarem De vocês Ficou com medo Com vergonha Eu não Não? Eu não fiquei De vergonha Quanto? Por que que vocês acham Que o Tito Por que que vocês acham Que o Tito Virava bola Virava tatu Virava bola Virava tatu Porque ele é um pouco espinho Não Não Tito é um pouco espinho Ele é um tatu Maria Júlia Ele virava bola Para se esconder Aí ele ficava Aí ele ficava todo Encaixadinho Dentro do casco dele Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui para vocês Um tatu Tato bola Para vocês entenderem Tato bola Tato bola Olha só Maria Júlia Maria Júlia Vou mostrar aqui Assim que o Tito Ficava Quando ele ficava Quando ele ficava Com vergonha Olha só Aqui é o tatu O Tito é desse jeito Aí quando ele ficava Com vergonha Ele começava A virar uma bola Ó Ele começava A se fechar Todinho E não dava Para olhar Nada dele Por isso que é chamado De tatu bola Olha só Rolando Rolando E ficou igual Uma bola Toda Encaixadinho Aí ali Ele se escondia Não tinha como Ninguém ver Entendeu? Alguém já se sentiu Assim? Com vergonha? E chorar Oi Pode falar Marina Sabia Que Que um dia Eu tinha Eu 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 tive Vergonha De Lançar Só para o meu irmão Ver E estava Num lugar Cheio de pessoas Às vezes Isso acontece mesmo A gente fica Meio tímido Com vergonha E não tem problema Quando a gente Começa a se sentir Seguro Depois que o Tito Amel Começou a conversar Com ele Aí ele se sentiu Mais seguro E aí ele resolveu Virar tatu Sem ser preciso Se esconder Aí ele decidiu Que poderia sim Conhecer as pessoas Conversar com os amigos Olha só o que vocês Perceba Onde as crianças Onde as crianças Ficou com vergonha Vocês podem falar O que vocês acham Da escola Para ele poder Se sentir seguro Todo mundo entendeu? Esse Esse primeiro Pode destacar Para colocar no caderno O caderno Eles vão fazer Uma cartinha Vocês podem pedir ajuda Para um adulto Na elaboração da mensagem Caprichem Podem fazer desenhos Podem incorporar É esse É esse É esse É esse É esse Abre Marinho É esse Ou esse É o que tem Aquelas linhas duplas Maria capricha Viu? Você falou Que amigo Faz cartinha Para o outro E o Lube Está precisando Muito Receber Esses bilhetes De vocês Para que ele possa Se sentir seguro O Lube Não Falei Lube Tito Faz a cartinha Para a Tita Começa aqui Vem para cá Se o Luciano Não tiver a data A data de hoje É dezenove 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 Do três De dois mil e vinte Um Nome Sobrenome Quem ainda Não tem O enunciado Aqui Começa Fazer no caderno Deixando um espaço Para depois Colar o enunciado Tá? Tá? Pode pegar o caderno Oi Desculpa Porque estava resolvendo Um problema ali É o que é para fazer A atividade da Marina? Vou compartilhar aqui A impressão Foi anexo No caderno Imagina Ó Aqui são duas atividades Que estão na mesma folha Tá? Agora Essa inicial Nós vamos fazer as duas Hoje Escreve uma cartinha Maria Júlia Estou explicando Estou explicando Estou explicando, tá? Atenção Vou explicar Escreve uma cartinha Para o Tito Para que ele perceba Que todos nós Estamos contentes Com a sua chegada Capriche Então vocês vão Recortar esse enunciado Primeiro Vai colar no caderno E a Marina Vai fazer a cartinha Para o Tito Ok Ok O outro Enunciado Com a imagem Também é para recortar E colar na folha Seguinte Nós vamos fazer Essa atividade Ainda hoje Mas primeiro Pode preparar A primeira atividade Tá? Maria Júlia Você entendeu? É esse primeiro Enunciado Ó Se vocês não tiverem Feito a impressão Ela pode fazer Mesmo assim A cartinha no caderno Deixando só espaço Para colar o enunciado Tá? Exato Tá Concluindo Vocês vão compartilhar A cartinha Tá? Vocês vão ler O que vocês escreveram Aí Depois que estiver Tudo organizado Nós vamos enviar Para o Tito E vamos Saber Como ele vai reagir Se ele vai ficar Muito feliz Se ele vai perder O medo A vergonha Vai se sentir seguro O que você vai perder O que você vai perder O que você vai fazer O que você vai perder Obrigado. Obrigado. Já nesse? Caprichem nesse bilhetinho. Vocês podem desenhar. Decorar. Alice, se você não tem impressão... Você tem impressão? Registra no caderno de linguagem, tá? Agosto. 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 Eu posso só desenhar? Não. Tem que escrever alguma coisa pra ele, Marina. Você consegue? Tá bom? Pode pedir a ajuda de um adulto. Se você quiser que eu te ajude também. Vai, se eu quiser se ver. Vou explicar de novo. O Tito, ele chegou na Casa Amarela. Ele é um amiguinho novo. Chegando lá, ele se deparou com várias crianças, vários filhotinhos. Então, ele ficou com muito medo das pessoas não gostarem dele. Ele se sentiu inseguro, com vergonha. Porque, às vezes, quando a gente chega num lugar novo, diferente, a gente sente essas coisas. Vergonha, medo, às vezes a gente chora. Então, é pra isso que vocês vão fazer um bilhete pra ele. Pra dizer que não é preciso ele ficar com vergonha nem comigo. Porque a escola é um lugar muito legal. Ele vai fazer muitas amizades. Ele vai estudar. Ele vai brincar. É mais ou menos isso, Marina. Pergunta pra ela. Pergunta. Oi, Maria. Só pode só desenhar? Não. Tem que fazer um bilhetinho pro Tito. Só desenhar, não. O bilhetinho mais o desenho. Eu sei que vocês gostam de desenhar. E criança ama desenho. O Tito também vai ficar muito feliz com o desenho de vocês. Ô, tia, é só assim que quem não tiver pode ficar parado? Não. Cadê o seu caderno, Maria Júlia? Mesmo sem a impressão, você pode fazer no seu caderno de linguagem. Só deixa o espaço acima pra depois, se a mamãe fizer a impressão, colar no caderno. Tá bom? Vamos lá, caprichando. Imaginem como o Tito vai ficar feliz recebendo essa cartinha de vocês. Eu acredito que também vocês ficariam se estivesse no lugar dele. De receber várias cartinhas. O que é pra fazer, tia? O que foi que eu expliquei, Maria Júlia? Fala pra mim. Fala pra mamãe, ela não sabe. O que é pra fazer? É pra Maria Júlia fazer um bilhetinho, uma cartinha para o Tito. Ela ouviu a história. Ouviu a história, faz uma cartinha pro Tito. Do jeito que eu expliquei, Maria Júlia. Nossa, o Tito vai ficar muito surpreso e feliz. Quando ele vê que vocês já fazem bilhetinhos, vocês já fazem cartas. Lá eles também estão no Infantil 5, também estão aprendendo a escrever, a fazer bilhetes, cartinhas. Mais dois minutinhos pra gente finalizar, que nós temos ainda outra atividade. Vocês podem só escrever o textinho, aí depois da aula vocês podem caprichar o desenho, pintar, decorar a folha, tá? Vocês terão mais tempo. Então, vamos lá. Já terminei. Já? Mostra aí. Que desenho lindo! Giovana, faz a leitura. Faz a leitura. Não sei se tá pintado, mas depois da aula você pode pintar, tá? Não tenha medo. Leia de novo. Leia de novo. Meu amigo, não tenha medo. Ok. Parabéns. Aí você finaliza depois... Eu vou pintar ele de marrom. Tá, então vai pintando enquanto os amigos estão finalizando. Lucas, pode fazer a leitura. Lucas, pode fazer a leitura. Pode fazer a leitura, Lucas. A leitura. Tá. Olá, tudo bem? Quem é você, Tito? Eu sou o Mel. Venha conversar. Você é quem? Você é quem? Os seus amigos. A escola é legal. Então, você aprende. Legal, Lucas. Você falou que você é quem? A Mel ou Lucas? Não entendi direito. Mel. Mel. Não. É um bilhetinho seu. Para o Tito. É você que tá mandando pra ele. Não é a Mel, não. Entendeu? Eu sou o Lucas. Aí, Lucas, você pode desenhar o parquinho da escola. Você pode fazer... Desenhar alguns momentos legais. Para o Tito ver que é preciso que ele fique feliz. E não com medo de ninguém gostar dele. Porque ele vai se divertir muito na escola. Alguém mais terminou? Maria, pode fazer a leitura. Aqui tá escrito o que mesmo? Mesmo? De novo, Maria? De novo, Maria. E quem é, mamá? É o meu ateliê. Ah, tá. Mamá, ama Tito? Ou então, Tito, amo você. Seja bem-vindo. Mas tudo bem. Pode fazer do seu jeitinho. Alguém mais? Eu. Tito. Vai, Alice. Tito. Tito, Alice. Você é muito maravilhoso. Que lindo. Que lindo. Eu acho que ele vai ficar super feliz. Depois, vocês podem acrescentar mais informações. O Tito precisa se sentir seguro. Tito. Então, vocês precisam convencê-lo disso. Vocês podem falar da escola. Tito, não é preciso ter vergonha. Nós seremos amigos. Nós vamos brincar. A Mel, o Lupe, vai brincar muito com você. Convençam ele, porque ele pode se sentir seguro. Alguém mais? Eu fiz tudo mal. Uhum. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tia, eu fiz a minha cartinha, já tá pronta Lê pra mim Quer mostrar? Quer ver Eu queria mostrar também Vai Marina Tu não fique com medo Ok Mandou um bilhetinho pra ele Fez desenho também? Aham Olha o desenho Ele gosta de pronta, né? Então eu desenhei uma flor perto dele Que lindo Eu acredito que ele vai amar, Marina Quem terminou a cartinha Pode pegar agora a outra atividade Olha só Essa é a sequência do nosso estudo da letrinha J Aqui tem algumas imagens Precisa ser organizado no caderno Escreva o nome das filhas Aqui nós temos uma janela Oi Eu já fiz essa atividade Eu fiz hoje de noite Ah ok, Maria já fez Janela Jacaré Joaninha Jabuti Jipe Jipe Eu botei a elogia Já colou no caderno, Maria? Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Maria Ela tá perguntando pra você Se eu colou no caderno Maria, já colou no caderno? Sim Ah ok, parabéns Super organizada A Maria Ela já fez Mas vocês querem Que nós façamos a construção Da escrita juntos ou não? Vocês ficaram sozinhos Tia Oi A gente não tem essa atividade não A primeira você tinha? A gente não tinha A gente também não Então ok, Alice Depois da impressão Deve ser organizado no caderno, tá? Aí você vai Realizar a atividade, ok? Ok Tudo bem então, turminha Além Essas aqui foram as atividades separadas Pra serem feitas agora Durante a aula Algumas pessoas já fizeram Outras ainda não fizeram a impressão Aí nesse caso Você precisa a impressão, tá? Tem outras atividades também Que é pra casa Que em outro momento Vocês farão Concluam a atividade Da cartinha Caprichem Se quiserem escrever mais coisas Para o Tito Podem acrescentar Tá bom? Pintem Deixem tudo lindo E depois Ok O enunciado, Alice É pra colar bem em cima, tá? Do desenho Aí depois vocês farão As atividades restantes Nos encontraremos Na segunda-feira Bom fim de semana Curtam bastante a família E até mais Beijo, beijo Marina Eu vi que no teu vídeo Tu pegou meu beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Até segunda-feira Um cheiro grande Beijo, tchau Beijo Tchau, tchau 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 Tchau